Você viu que o ginásio todo estava em silêncio, né? Interessante que o bloqueio abafou e levou a bola pra fora. Curiosa essa jogada. É verdade. Saque da Karen. Saque foi a meia força, a Natália. E o bloqueio da Edna, perfeito! 20º ponto, jogo empatado de novo na Arena Multiuso. A melhor bloqueadora da competição até o momento, confirmando essa coalição com bonito bloqueio. A bola voltou ali assustando a Denise, repara só. Não estava esperando a Denise. Estava na queda da puxada da primeira bola. E a vibração da Edna, outra jogadora de muita experiência, muito rodada no vôleibol brasileiro. As alterações acontecendo aí, entrando a Luciana. Mais uma vez aquela inversão. E agora entrando no momento muito importante, a hora da Bettina mostrar a personalidade. Como é parecida com o Jorginho Schmidt e a Bettina, né? Filha do nosso querido Jorginho Schmidt. E o bloqueio perfeito da Edna, jogo virado pro Brusque! Mexeu bem o Maurício Thomas e trabalhou muito mal a Karol. Jogou pra cima da substituição. Onde está a Luciana, que acabou de entrar pra bloquear, pra auxiliar a Edna? Foi previsível a jogada da Karol Albuquerque. E a Edna, um gigante na rede, hein? Não é à toa que é melhor da competição nesse fundamento. Ele parou pra mandar lá. Então, Edna, espera um pouco e atenção na Lili, fundo pelo meio. Se isso vier pela frente, aí, ó, quem tá lá? Você? Você já fica aberta no fundo saída. Marca corredor da Lili. Você tá lá? Você tá lá? Então marca de alguém aí da quadra. Vai na talha pra montar o quadrado agora? É, jogou lá mesmo aí. Não, não. Quadrado, quadrado. Quadrado, quadrado. Quadrado, quadrado. Você lá, cara. A Kika comandou ali, vamos montar o quadrado agora? Perguntou pro Maurício Smith. É, tem toda... Perdão, pro Maurício Thomas. Tem toda uma linguagem ali particular, que todo mundo sabe que tem os microfones, enfim. Uma decisão como essa vale tudo, né? Então procura falar meio que em código ali pra tentar fugir até dessa marcação. Opa, condução da Karol Buquerque. Condução da Karol Buquerque, vigésimo segundo ponto, passe do Osasco, sumiu. Condução mesmo, bem marcado pelo Aéreo. Acho que teve que foi toque na rede. Um toque noivo não, foi a condução realmente. Vai mexer agora o Luiz Omar de Moura. Deve inverter também. Tá entrando a Tandara. Tá invertendo 5 e 1, a rede 2. Deu uma empacada, né? Com a Denisa e com a Natália. Ele coloca a Tandara no lugar da Karol Buquerque. E coloca a Ana Thieme no lugar da Elisângela. Tava 20 a 18 pra equipe de Osasco, hein? Vale lembrar. É verdade, 22 a 20. Primeiro momento da partida que a equipe de Osasco leva 4 pontos seguidos justamente na hora de decidir o jogo. Tava 18 a 16 pro Brusque, virou 20 a 18 a equipe de Osasco e agora 22 a 20 Brusque. Karim tá sacando. Paula Pequeno, agora o passe com a Natieme. O levantamento, um ataque na Tandara. Garam a bola, fica no bloqueio. 23º ponto, o Brusque próximo de conquistar o 7. Terceiro bloqueio nessa passagem de rede da equipe de Brusque, hein? Agora com a Erika. Essa bola era pra inverter pra ponta, a Tandara acabou de entrar. O que acontece? Você se inverso a ponta, você obriga o bloqueio a passar pela rede todinha e não ficar parado, aquele bradinho pra cima de uma jogadora que acabou de entrar. É verdade. E o passe foi ruim, né? Tava bola de manchete, tinha que ser aquela bola de segurança, né? Melhor pra Brusque, 23 a 20. Vai sacar Karim. Passe da Natalia. Anantieme levanta com a Natalia largando a bola, mas aí encolheu o braço a Natalia. Brusque vai rumando pra vitória no terceiro set. Quarto ponto de bloqueio, uma passagem com cinco pontos disputados. O outro ponto foi uma condução da Karol Albuquerque. A bola tava baixa, na verdade, né? A bola tava baixa. Eu até falei que a Natalia encolheu o braço, mas não podia fazer outra coisa, né? A bola tava muito baixa. Não voltou bem a Natieme, né? O passe não chegou. Errou os dois levantamentos. Olha o ataque na bola. Bola que volta. Natalia deu defesa. Bola de cheque a Denise. 21º ponto da equipe de Osasco. Vai preparar o retorno das duas jogadoras, né? Agora, que participação do Maurício Thomas, hein? Na verdade, apesar de já estar há algum tempinho aí no cenário do vôleibol, é uma das grandes revelações da competição. O treinador, um dos mais jovens da Superliga Masculina e Feminina, o Maurício Thomas, que no passado já dirigiu a equipe de Brasília, permanece agora com a equipe se mudando pra Santa Catarina. Voltaram Erika e Lia no time de Brusque. Sacando a Karol Albuquerque, que também voltou pra quadra, assim como a Elisângela. Olha a Lia largando. E é ponto final para o Brusque, 25-21. O Brusque... Outro saque da Dani. Mais um bloqueio, mais um ponto pra equipe de Osasco, que definitivamente entrou no jogo de novo, hein? E novamente, uma jogadora que vem do banco, bota uma energia diferente. Foi assim com o time de Brusque, com a entrada da Juliana, a entrada da Karen, e a Silvana foi quem bloqueou agora. Jogadora que também, recentemente, foi campeã mundial de Veril. Mais um saque da Dani Scott, passa da Juzinha. Fabiano aberto, levanta a Lia. Ponto pra equipe de Brusque, que roda finalmente. Moral da Lia, hein? Uma hora como essa, todo mundo sabia que a bola era pra principal pontuadora da equipe. Bloqueio duplo montado. A mão esquerda da... A Denisa não entra. Reparação agora, não invade com a mão esquerda. E é por ali que a bola passa. Paula passou. Ana Tchemi levanta, Silvana largando em cima da Edna. Fabiana aberta, a bola ficou complicada ali. A Lia no fundo pegou Paula pequeno. Ana Tchemi levanta pra saída de rede. Elisângela atacou. Defesa da Érica foi sensacional. O ataque, a bola toca ali no bloqueio, volta de novo pra quadra de Osasco. Olha que bola complicada. Silvana, direto pra fora, direto pra fora. Mobeou a Silvana no passe de contra-ataque. Muito ansiosa pra definir. Complicou completamente. Era uma jogada que daria opção até de primeira bola. Sua passão é bem feita. Olha como ela recebe levantamento. Não deu nem pra entender o que queria fazer a Silvana. Porque ela não atacou no bloqueio, não atacou pra baixo. Ela deu um avião na bola. Vai parar o Luiz Omar. É o último pedido dele, Sérgio Marese. Vem com coragem pra receber essa bola aqui que vão ficar em cima da Nazária. Tá? Voltou aqui. Tempo ter um saque bom em cima ali da Juliana que você vai sacar. Se vai começar direto à vantagem aqui, vão chegar igual. Cabeça. Tão de novo. Bate bom. Chira. Tudo bem, volta. Ah, quebrou aqui. Não presta. Vem trabalhando legal a coragem. Bora. Fizou a marca preocupada e fez a orientação de jogadas pra virar de bola. Por quê? Foi essa rede que empacou no set anterior. Se os amigos de casa se lembrar bem, essa rede levou cinco pontos seguidos. Foi a rede que estava 20 a 18 e se deixou levar pela reação da equipe adversária. Tem duas atacantes na rede. É a última posição da levantadora Anantiem na rede. Lia, 13 pontos. Paula Pequeno, 16. As maiores pontuadoras do jogo. Paula passou. Anantiem levanta a Denízia. Bateu na cabeça da Denízia e voltou. Lia! Pra fora. Não, não. Bola dentro. Bola boa da Lia, 23º ponto. 17 pontos da Lia. É isolada. Agora a principal pontuadora do jogo. Demorou a brilhar, mas também quando veio, tá brilhando e muito ali. Foi em cima da linha. Brusque, caminhando pra vitória no quarto sete. Brusque, 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 Brusque! Saque da Erika, 23 a 18. Natália! Edna sensacional! Um paredão a Edna! Sexto ponto de bloqueio da Edna. Se agiganta principalmente nos momentos decisivos do sete. Característica de jogadora de decisão. Maravilhosa participação da melhor bloqueadora da competição. Ponto do sete. Olha a Edna de cheque, mas a Silvana que pegou. Silvana, exatamente. Ficou ali como o sete. Não, perdão. Acho que foi a Carol Albuquerque que bloqueou. Não acompanha. Exatamente. Foi a Carol Albuquerque. Por isso que a Silvana se surpreendeu. A Denízia tava fora da rede. Ela não esperava o bloqueio na bola de cheque. É verdade. E a própria Carol que vai pro saque. Fabiana aberta. Qualia. Bola batendo no bloqueio. Pegou a Paula. Carol Albuquerque. A Denízia. Fabiana aberta. Levou uma medalha, mas a bola volta pra quadra de Osasco. Outra vez a Denízia. Agora a Veira com uma das mãos. Fabiana aberta. Levanta. Com a Juzinha. Vamos pro tiebreak. Vitória de Brusque. 25-19. Vitória do Brusque. Spock.